A CIDADE NO BRASIL Aí, desfumadura em cima Mãe, aqui Agora a filha é essa Isso aqui vamos fazer Um por um Coloca ela em cima da outra Fica mais fácil de passar a fita Fica mais fácil de passar a fita Aí você pode pegar a entrada Fazer um por um essa Pode pegar a entrada daqui E passar pra essa daí Cera É, vamos amassar mais a cera E passar assim Vamos amarrotar ele aí Vou pegar a filha do lado lá agora Acho que ficava a mãe A mãe agora vamos levar pra outro lugar Que ela tá estabilizada Coloca do lado de uma outra caixa Daquela ali Coloca do lado isso daqui Coloca do lado de uma outra caixa Agora essa outra aqui também vai dar Tá vendo gente isso daqui Movimentação de abelha Tá vendo gente Ok A rainha está lá de baixo, pera aí, o tamanho do disto de cria é isso aí. Tira a caixa aqui, que é melhor para você trabalhar. Tira a caixa em cima de outra lá. Mãe? Não, daí é filha. Mãe ficou embaixo, não é indicar. Mãe ali. Isso. Tirou o cheirinho dela aí. Pode amassar mais assim, Maurício. Droga e cola para o próprio ficar por fora, não tem? É isso. Vai ficar as duas filhas aí. Agora essa daí, a mãe coloca para lá, a filha vai ficar aí. Passa a fita na filha. Coloca a filha no lugar, vai ficar duas filhas. Igual aquelas duas lá. Aqui, gente, ficou duas filhas aqui. Era duas caixas para dividir. Ficaram duas filhas. Isso aqui, trair as abelhas, que é o feromônio de cada uma. Uma rainha, o cheiro, é o que a gente fala. Aí vai ficar igual ali. Duas filhas tem ali, ó. É, duas mães, ficou duas filhas. Cada um entrando em suas caixas. Isso aí, agora a mãe já leva para outro local. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.